Cavalo pula pra frente, o boi pula de roda Quem não tem chapéu, dá lascalça, rada de compra logo Porque o rodeio tá na moda Eu gosto de rodeio, viajo o Brasil inteiro Eu gosto de viola, também sou violeiro Sou caboclo sertanejo, com carinho e muito amor Eu gosto de touro bravo e de cavalo pulador Pra coisa ficar bonita, muito mais apaixonada Gosto de churrasco bom, muita cerveja gelada Eu gosto de porró, bandeirão e ducatira Eu não tenho vergonha de dizer que sou caipira Odeio e viola, eu quero ver quem não quer Onde tem os dois, tá lotado de mulher Odeio e viola, eu quero ver quem não quer Onde tem os dois, tá lotado de mulher Quem é, quem é, que não gosta de rodeio, viola e mulher Quem é, quem é, que não gosta de rodeio, viola e mulher O meu pai foi peão, viajou pelo montão Gosta muito de mulher e foi violeiro, vão Odeio e viola, é coisa que eu boto fé Quem não gosta desses dois, brasileiro vão, não quer Eu sou igual o meu pai, com prazer e alegria Eu gosto de viver do jeito que o meu pai vivia Onde tem rodeio, tem factura e beleza Onde tem viola, não tem mágoa e nem despeza Odeio e viola, eu quero ver quem não quer Onde tem os dois, tá lotado de mulher Onde tem os dois, tá lotado de mulher Quem é, quem é, que não gosta de rodeio, viola e mulher Quem é, quem é, que não gosta de rodeio, viola e mulher Quem não gosta de rodeio, viola e mulher Quem é, 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 quem é